Uma carreta carregada com minério tombou na BR-381 em Betim, na região metropolitana da capital. Parte da carga caiu na pista. Põe no ar! A carreta carregada com minério tombou sobre a mureta que separa as duas pistas da BR-381 do bairro Citrolândia, em Betim. O veículo danificou a estrutura de concreto, quebrou parte dos gradis que ficam sobre o guardrail e derrubou um poste de iluminação. A cabine da carreta ficou muito danificada. O acidente aconteceu na saída desta curva, no sentido Belo Horizonte. O motorista da carreta contou que chovia muito no momento do acidente e que perdeu o controle da direção na pista escorregadia. Ele conseguiu sair do veículo sozinho e não teve ferimentos. Os dois sentidos da rodovia foram fechados por funcionários da concessionária que administra a Fernão Dias. É que, além dos destroços da carreta, parte da carga de minério ficou espalhada no local. O trânsito ficou lento até a retirada do veículo e a limpeza do asfalto.